E para o nosso artesanato de hoje, você vai reciclar cones de linha ou cones de barbante também. Vou pintar esse cone com tinta de PVA para artesanato na cor verde musgo. Vou usar também galhinhos de uma árvore de Natal antiga. Com uma cola bem quente, vou começar a colar os galhinhos. Aqui na parte de cima desse cone, você vai colar agora os galhinhos de uma maneira diferente. Pega um galhinho, dobra ao meio, vai ajeitando assim, dessa maneira que você está vendo. A quantidade é de cinco a seis galhinhos. E aqui na parte de cima, você vai começar a colar esses galhinhos aqui dobrados. Agora aqui na parte de cima, você vai abrir, vai passar cola quente. Vai apertar bem, até você sentir que a cola esfriou. Para fazer a decoração da minha mini árvore de Natal, estou usando essas florzinhas aqui artificiais. É um raminho que eu comprei, vou tirar aqui essas florzinhas. Essa parte aqui de baixo, eu vou recortar. Vou pegar aqui mais uma. A decoração fica agora a seu critério, tá? Você pode decorar aí do jeito que você desejar. Cortei aqui várias florzinhas. E vou agora colando. Aqui em cima, vou fazer uma decoração com algumas florzinhas também. Vou usar também essas estrelinhas aqui douradinhas. E vou colar por toda a minha mini árvore de Natal. Eu tenho aqui uma estrelinha maior. E bem aqui em cima, no topo desse pinheirinho, eu vou colar. Estou usando aqui essas florzinhas plásticas. Elas vêm todas grudadinhas, uma assim na outra. Vou agora recortar a quantidade que for necessária. Lembrando que essa época do ano, nas lojas, você encontra muito material, muito baratinho. Para você usar a sua criatividade aí e fazer lindas decorações. Então, agora vou continuar recortando aqui essas florzinhas. Para poder decorar a minha mini árvore de Natal. E agora vou começar a colar então essas florzinhas plásticas por toda a minha mini árvore. E agora vou começar a colar aqui. Tchau. 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 Obrigado.